Aê, é o Rafael Detona que divulgou? Mais uma que estourou! Nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Naipe de bandida e a picadilha é de vilão, vilão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louque, elas descem até o chão Naipe de bandida e a picadilha é de ladrão, ladrão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louque, elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Aê, é o Rafael Detona que divulgou? Mais uma que estourou! Nós amaram, chora, quando eu saco a solidola Convertemos o real e agora eu só quero um endola Liga e implora pra colar com o bote que é louco Que caiu pro corre só pra obter um troco A F eu personalizei, pintei as asas de vermelho Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pega uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Naipe de bandida e a picadilha é de vilão, vilão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louque, elas descem até o chão Naipe de bandida e a picadilha é de ladrão, ladrão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louque, elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo E aí, Fael, detona Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute A lição Zé, ó, uma espica do YouTube Tu, 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 tu E aí, Fael, detona